Música 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 Você está? Você está? Os amigos têmgua de droga, e você pode viver como a mãe. top. O canal olha? O canal olha O sounds... Quando caça na face de excellence? Quando extolla olha isso o caramba, angestomado. E aí? Isso vai ser tomado. Diga a sua persegue? Você é feliz, né? E aí? Vamos ver pode ter que seguir? ата... Por que você pode ter que ver? É isso? É isso, é isso, é isso. Vocês estão me perguntando com a minha vida porque é uma mulher que disse então? Sim. A mulher que vocêいる estava falando e quer dizer que mas são nuvens mesmo. Não existe nada. 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 Vem nós e nós. Tuvamos as nossas schecas em um homem lindo. Não é? Não é? Nós já estamos rirendo nós. Nós não somos perigos dos maduros. Nós somos rirendo nós. Eu não somos rirendo país. Eu não somos rirendo casa. Você vai encar com você? Você vai encar com sua mãe. Por favor, você vai encar com você? Você vai encar com você. Você vai encar com você. Vai encar com você. Me para. Não tôm em cara. Como eles disseram. Não é, não é. Não soube meu. Mas ia a Veneze. Um puder. Você faz velho. Eu não toque em casa. Era um cadeu. A cadeira! Agora você me vai dar um cadeira? Não estou aqui o cadeira! Nossa! Você não está gravando muito bem aqui agora! Ela pensa que não é não outva. É minha cadeira, não está? Que que serve? O teu cara? Ele tem isso, não está? Não está aqui. Você se conhece? Você morreu lá? Inconde se sangra. Ele esteja ali que você já conhece. Isso tradicionalmente a John Powash logging. Você sabedorar num pai? Eu nunca conhe José el papá, Aleluca no platformo. Você não esteja espressionada? Vocêzel. Você escolhe que ele estava em compras. Eu Caseoste em ST Become, Kombi, Você vai falar sobre o meu pai. Eu vou ser aiido você. Segui, você vai ficar com você. Você vai ficar com você? Você vai ficar com você. Eu tenho que ir. Eu vou ter que ir. Não, não. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir para mim. Não precisa ir. Ele não quer fazer nada. Tive que não estou comando a quem ela, mas não sei que você não vai. Não sei se você quer que eu vou. Sebe, eles estão com os papas. Eu acho que não sei se você. Você quer que eu vou. Você já vai com ela para você. Você vai comendo os primeiros. Isso é isso que você quer. Você quer que você quer. Então, eu vou. Deixa eu te dar para você, sabe por que não a ninguém? Não, você não está? Não está, eu acho que não tem o dinheiro. Você está ligado por você? Por quê? Você tem que deixar isso aqui nos alunos. Você vai deixar aqui nos alunos? Você não se não está aqui. Você vai deixar isso agora. Não é o que você quer ir lá. Ei, o que você quer ir lá? Não é, não é que eu não me saí. Ele quer ir lá e como você quer ir lá. Foi assim. Está com o nome. Não é o nome do nome. Tem que ver no nome. Não é que não é que você quer ir lá. Você quer ir lá para ver. Você quer ir lá. A Ficou Bebiscos Regalização 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 O seu corpo No meuuco O seu corpo Agora os anos envolvidos e crescimento E minha mãe tinha que cortar as casas. Essa é a todos. Com 약os para eu matar o carro, eu tenho que pagar as carasinhas. Eu tenho que pagar as carasinhas. Eu tenho que pagar as carasinhas e carasinhas. Eu tenho que pagar as carasinhas, Eu tenho que pagar as carasinhas... Se desmais é mas por uma coisa com você. Não, Chá! Não há o meu papo. Não há o papo, por isso! Isso não há nada! Não dá uma honra da mulher, deve ser cumprida... Não dá uma honra! Ele deveria falar uma boba na casa, estou entendendo? Você não sabe que não serve para a cintura? Você pensa que isso não serve para o trabalho. Eu já não vou pra cá. . . . . . . . . Eu não sou dehomem carrega um c LGBT. Bom, você já falou isso. É isso, não pode saber como eu vou vir aqui. Você não vai conseguir ir a escuta. Você não sabe que você aprendeu a ciúse. Você já está falando. Eu não sei se. Não sei se que você aprendeu. Você sabe que ela é ela. Ela não vai ter que ver se fazer. A sua mãe vai ter que ver se ela. Por que você estávando em torno? Eu não vou ter que ver se ela. Ah, eu não vou ter que ver se ela. Você não vai ter que ver se ela? Você não vai ter que ver se ela. Ela é parecida, ela não vai ter que ver se ela. Como você está? Não vai ter que ver se ela. Se ela é a uma mulher que não seja ela. Tchau! Como todos os doinges? Eu queria ir para a gente lá? Eu queria ir para a gente lá. Porque eu não sei! Por que que não fui ali? Não fui embora. Isso é muito bom para a gente aqui. Vai pra mim. Não fui embora! Nose a gente aqui. E quando você conhece ela? Certo? Eu sou de mim. Eu não sei. Eu não sei como você conhece ela. Não sei como você conhece ela. Você consegue entendu ela. Você faz muitas coisas em vir no que eu estou. Não, não, não não, não. Não, não. Se eu não falo, não falo pra você. Não. Não, não, não. Não, não, não. Tem um comúzão para fazer isso, não. Não. Não, não é bom. Não. Ah, comando, comando. Ai, meu senhor. Coco, Coco. Mãe. Coco. Meu senhor, meu senhor. Boa sacana, meu senhor. Meu senhor, meu senhor. Ce que eu fosse lá, as decisiones que eu batei seu. Ou se pudesse de sua casa. Não pegue isso. Que sim, parece que é uma nova cabana. É uma nova cabana. Isso, não é por favor. Você deve fazer uma moeda. Diga, não é por favor. Bambi, você vai as clientes e зовут? Sim, sim, está aqui. Ela é levada por uma mulher. Ela é levada para uma mulher mulher. Ela é levada com a chocamos de casa. Eu acho que sou. Um carro exigente com a mulher não é uma mulher mais é uma mulher que não quer saber para casa. Não tem como se ver com mais é morrer. Não é tudo que Inputéine que sou. O meu nome é meu nome é meu nome, como o o meu nome é meu nome. Deus te abençoe não, não importa é meu nome é meu nome. Eu acho que ele é meu nome. Eu sou un vida é meu nome. Se não quiser ir ligar. Não soubem. Até mesmo. Você não quer ir para ele? A gente se vê no dia. A gente não tem nada de vergonha. A gente não tem nada de vergonha. A gente não tem nada de vergonha.